Olha, eu costumo fazer isto que eu aprendi na internet. Ah, sim? Isto é um pequeno almoço saudável. Para quem gosta de pão, se substituir o pão por isto, é muito mais saudável e vai saciar igual. Portanto, temos uma banana, deviam ser dois ovos, mas eu só tenho um, porque os outros estavam estragados. Quer dizer, se não estavam estragados, eu penso que estavam e então prefiro não usar. Temos então aqui... Ah, isto é cozido. Ah, pois. Mas não é cozido que se bota aqui, não? Não. Aí não? Não. Aí é com ovos... É ovos normais. Normais, misturado, não. Misturado com a banana? Sim. Ah, sim. Mas este ouve é cozido. Este está cozido. Oh, gente, eu agora não tenho ovos para fazer isto, porque eu não queria, eu não quero usar dos outros. Deixe-me ver se eu tenho aqui mais. É capaz de haver aqui mais. Deixe-me ver. Olha, este ouve é cozido, por isso é que ele foi ao fundo. Olha, que rico serviço que eu arranjei. Portanto, eu agora não posso... Afinal, os ovos estavam bons. Não posso ir ali à frutaria, à Maria, não é? Não posso. Não dá jeito. Ora, tem aqui morangos. Também gosta de morangos, Sr. José? Gosto. Morangos. Adoro, adoro. Cerejas, gosta? Gosto. Cerejas. Tudo que é fruta... Tudo que é fruta gosta. Olha, tem morangos, tem cerejas. Não, esta agora calhou-me bem. É indireto. Vou partir o ovo e sai-me cozido. É isso, o direto. Nunca me aconteceu semelhante. É verdade, o direto é assim. Então, este ovo deve estar cozido há muito tempo. Ah, esse se calhar está. Alexandre, sou você para me fazer rir. Não, mas é... Mas é verdade, gente. É isso, o direto é assim. Eu pus quatro ovos na água e eles foram ao fundo. Ou melhor, este foi ao fundo e os outros ficaram a boiar. Os outros eu não usei, eles estão ali. Mas eu tenho receio que eles façam mal.